Música Eu te avisei, comigo tu não brinca, agora senta e chora e vai pro final da fila Do jeito que eles gostam, hoje eu tô pra metade demais Os menores sagazes, é o que me satisfaz Vai os danadinhos, eu tô contártinho da banda Vai os danadinhos, eu tô contártinho da banda Vai os danadinhos, eu tô contártinho da banda E o padrão tá nesse branco, comigo não brinca mais Tá no que eu acima, agora eu não quero mais Vai, 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 vai